Está entrando no ar o programa Estética e Bem-Estar. Neste mês de outubro é o dia de comemorar o dia da criança. E hoje nós vamos falar sobre fonoaudiologia e desenvolvimento da fala. Confira agora. O programa Estética e Bem-Estar está começando e eu converso hoje com a Josiele Castro, que é fonoaudióloga e vai falar sobre a relação da fonoaudiologia e do desenvolvimento da fala da criança. Então a fono tem esse papel também, de cuidar do desenvolvimento da fala das crianças. Como é essa relação? Sim, ele está totalmente ligado com o desenvolvimento da criança. Na verdade a fonoaudiologia, o foco principal dela é esse, sempre trabalhar com uma criança já desde o desenvolvimento dela, desde os primeiros meses de vida. Na verdade o desenvolvimento de fala já ocorre desde a fase uterina, desde quando ele está já no ventre da mãe. Começa já a entrar aí a fono. Muitas vezes a fonoaudiologia trabalha conscientizando as mães de que forma estimular o seu bebê já desde o ventre dela. Que legal, Josiele. E também tem uma relação da linguagem. Como é esse processo de desenvolvimento da fala da criança? Isso, esse desenvolvimento ele ocorre assim. A criança, né, já desde os seus primeiros meses de vida, ela já começa a estabelecer o que? Uma comunicação, né, uma comunicação com seus pais. Ela já começa a comunicar ali com o pai através do choro, né, se é um choro de fome, um choro de dor, né, às vezes um choro até mesmo por mãe, quando a mãe pega ele está com aquele chorinho, ai ele está com fome, ai já dá uma mara e já logo para de chorar. Ou até mesmo aquele de dengo mesmo, né, querendo o colinho da mamãe e a mamãe pega a linha. Então a criança ela já começa o processo de desenvolvimento dela da linguagem, já começa desde aí. E existe daí para frente, né, a partir desse momento que ele começa a desenvolver aí o babucinho, começa a desenvolver já as primeiras palavras, e aí já começa o processo normal. O fonoaudiólogo ele vai entrar quando isso não ocorre, de forma normal, quando isso começa a ficar alterado. Certo. E a criança ela apresenta sinais, Josiele? Sim, apresenta. Muito antes do desenvolvimento da fala dela adquirir a fala verbal, ela já demonstra alguns aspectos que estão alterados, que os pais precisam ficar em alerta. Por exemplo, a criança ela não babucia, né, apresentou aí os três, entrou dentro dos três, quatro, cinco meses, essa criança não está babuciando. Os pais já precisam ficar em alerta, já precisa levar isso para o seu pediatra, o pediatra já estar avaliando e ver como que está o processo dessa criança. Dá para dizer que a criança está com um atraso no desenvolvimento da linguagem aos cinco meses? Não, não dá para dizer, mas já dá para ficar alerta. Vamos acompanhar esse processo como que vai ser. Porque através dos sons culturais, que esses sonzinhos de brrrr, são os primeiros sons que a criança começa a fazer, né, a gente começa a ver que ela está iniciando o processo de fala ali, ela está emitindo sons. Então, assim, é onde que os pais precisam ficar alerta se a criança não apresentar tais desenvolvimentos dentro da normalidade. Certo. E também tem uma questão, né, Josi, que hoje em dia os pais sempre se preocupam, né, é com a introdução dos eletrônicos na vida, já na infância da criança, né. Eles impactam nesse processo? Impactam, eles influenciam muito. Porque para a criança desenvolver a fala, primeiramente, nós precisamos do quê? De interação. É necessário ter uma interação com o outro, visualizar, ter um contato visual. Até mesmo o pai já consegue perceber se a criança tem uma alteração no desenvolvimento da linguagem quando é uma criança que não tem um contato ocular bacana, quando ela não olha nos olhos, não olha na boca. Então, a criança, ela precisa ter interação. Os eletrônicos hoje, tanto a televisão, quanto o celular, quanto o computador, ele não estabelece essa interação. Aí, né, tem pais que chegam no consultório e falam assim, olha, mas ele vê bastante joguinhos que faz perguntas, desenhos que tem música, que tem uma interação. Não, mas precisa ter o contato mais próximo, né, a vivência, a experiência, a troca, a verbalização de perguntas e respostas. E isso ocorre quando a criança está em contato corpo a corpo, né, frente a frente, ela é em contato com outra pessoa e até mesmo com outras crianças, tá? Certo, que legal. Por isso que é até importante, hoje em dia a gente fala assim muito, quanto as crianças irem muito cedo para a escola. Isso é ótimo. Imagina, com essa tecnologia, cada dia mais presente dentro das famílias, é ótimo que a criança vai para a escola. Por quê? Na escola, ela vai ter um desenvolvimento muito mais amplo, um reforço muito mais positivo, vai estar em contato com outras crianças, eles vão estar se desenvolvendo um desenvolvimento junto, né, se desenvolvendo em conjunto. E isso é muito importante para o desenvolvimento. Então, se a mãe consegue ficar dentro de casa, ter esse momento com a criança, né, poder ficar com a criança nesse período de desenvolvimento, ótimo, né, porque ela vai poder estimular, mas ela precisa estimular de uma forma positiva, né, que é conversar muito com essa criança e também tomar cuidado com o excesso dos eletrônicos, tá? Que legal. E tem, assim, também uma proposta que os pais precisam aprender a dosar isso, né, Josi? Isso, isso. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, né, ela indica, né, ela passa algumas orientações quanto ao uso, né. Até os dois anos de idade, o ideal é que a criança não tenha contato nenhum, nenhum, né, com televisão, com celular, computador. O ideal é que até os dois anos ela seja estimulada com brinquedos pedagógicos, com interação com outras crianças, as interações com os pais. Então, o ideal é que ela não tenha contato, tá? A partir dos dois anos, entre os dois anos aos cinco anos, pode haver uma introdução dos eletrônicos, porém, de forma dosada. É o ideal que não ultrapasse de uma hora, né, no máximo duas horas. Quando for, de repente, necessário e totalmente dosado. O ideal é, quanto menos possível, o ideal. Certo. Existe uma faixa etária, assim, que os pais já podem introduzir esses eletrônicos sem medo? Sem medo. Olha, né, difícil. Como é tanta coisa que vem acontecendo no mundo, eu acho que, em qualquer idade, até na fase adulta, hoje a gente se preocupa muito com o que os nossos filhos estão vendo. Então, assim, eu acho que ele pode deixar esse eletrônicos, introduzir isso, ficar mais tranquilo quando ele estiver acompanhando, deixar que a criança mexa mais... Ele está acompanhando. Se ele estiver acompanhando o que a criança está vendo, de que forma ela está vendo, quais são os programas, que tipo de filme, com quem ele está conversando, eu acho que isso vai trazer uma tranquilidade para os pais. Mas não existe, acho que, uma idade ideal que ele não vá se preocupar. Lógico que na fase adulta, né, cada um sabe de si, então, lógico, não tem como o pai tentar controlar isso. Mas eu acho que aí, até os 18 anos, é muito importante que os pais estejam acompanhando ainda de perto o que os filhos estão vendo, com quem estão conversando. Josi, outra coisa também interessante é a questão dos eletrônicos no desenvolvimento da fala, é que também isso pode, de repente, ocasionar alguns outros problemas, por exemplo, desencadear outras doenças. Sim, essa criança, hoje se fala muito na obesidade, né, as crianças, elas se alimentam muito hoje na frente do computador, então, às vezes, elas estão comendo e não estão nem vendo, estão comendo sem fome, ou estão pedindo mais para os pais, e os pais estão deixando o talinho entertido. Então, assim, a obesidade hoje é uma causa, né, a concentração, a atenção, porque essa criança, a partir do momento que ela está ali envolvida com o celular, ela está alheia a tudo o que está acontecendo ao redor dela. Então, ela está totalmente alheia. E isso traz o quê? Problemas de atenção na escola, né, problemas até nas habilidades escolares, porque ela já vai fazer a tarefa ali correndo para, de repente, ir para um celular. Então, assim, eu acho que o celular, enfim, hoje, ele está muito mais contribuindo para o mal do que para o bem do desenvolvimento da criança. Certo, então tem que ser bem dosado, né? Bem dosado, sim, bem dosado. Josi, os pais em casa, eles também podem ajudar os filhos a desenvolver a fala, né? Sim, Laís. Olha, os pais, eles são ali, eu digo assim, a pessoa mais importante no desenvolvimento, né? São as pessoas mais importantes no desenvolvimento da criança, né? Eles são as que estão mais presentes, mesmo trabalhando, mas em alguns momentos, aqueles momentos mais importantes para estimular a criança, eles estão presentes, principalmente a mãe. Por exemplo, existem momentos como o banho, são momentos muito propícios para fazer a estimulação. Então, se a mamãe está ali dando banho no bebê, vai lavando a barriguinha, olha, nós vamos lavar a sua barriguinha, vamos lavar o seu pezinho, né? Vamos lavar o seu olhinho, a sua boquinha. Então, tudo isso está estimulando. É um momento muito íntimo entre a mãe e o filho. Então, esse filho, ele está ali, frente a frente com a mamãe, ele está olhando a mamãe, o jeito que ela está articulando. Então, isso propicia uma estimulação muito positiva, tá? Nos momentos de alimentação, nos momentos até de descontração. Então, isso tudo ajuda a criança. A mãe vai nomeando, os pais vão nomeando, os irmãozinhos também podem estar ali com brinquedos, até mesmo brinquedos pedagógicos, ou até qualquer outro tipo de brincadeira que converse, que interaja com a criança. Tudo isso é um estímulo super positivo para a criança, tá? Para desenvolver a fala. A criança, a fala dela é desenvolvida através dessa estimulação no cotidiano dela. Certo, Jos, você já tinha até comentado anteriormente que a criança, ela é muito visual, né? Quando ela vê os pais falando, né? Isso é muito importante também para desenvolver a fala, essa parte do visual. Sim, uma das coisas que a gente também avalia na criança, quando o pai traz a criança para uma avaliação conosco, nós avaliamos também a parte oftalma dela, né? Visual, como que está a visão dela? Porque, às vezes, a criança, se ela tem um problema de visão e ela não consegue ver a verbalização, uma articulação dos fonemas, ela não vai conseguir verbalizar, ela não vai saber que pontos, como mexer a boca para pronunciar determinadas palavras, né? Então, assim, existem vários parâmetros que nós, fonodiólogos, avaliamos, né? Tanto a audição, a parte do oftalma mesmo, a parte ocular dele, como está também, tá? Certo. E a parte orgânica também, da parte da boca, né? A parte funcional, até mesmo até a arcada dentária também, tá? Isso tudo influencia. A gente acha que não, mas, às vezes, um pequeno detalhe influencia. Sim. E existem outros problemas que podem atrasar a fala? Sim. Nós entramos aí numa situação mais grave, que seriam doenças neurológicas. Por exemplo, o transtorno do espectro autista. A maior característica desse transtorno é a comunicação, uma falta de comunicação, né? O autismo, ele traz uma comunicação muito prejudicada. Então, o portador de autismo, desde o início, ele já tem muita dificuldade na comunicação, né? Desde a parte ali já do babucio, porque uma das características, uma das características, isso também não vamos generalizar, que não é todos também, a falta do contato ocular, né? O autismo. Então, devido a esse fato, ele pode ocorrer a fala atrasada, né? A aquisição da fala bem atrasada. E entre outras síndromes, né? Que é a síndrome de Down, tem várias outras patologias associadas que podem trazer uma alteração na fala sim, uma alteração na aquisição da fala sim, tá? Josi, então, reconhecido esses casos, né? A partir de quanto tempo, né? A fonoaudiologia já pode começar a intervir? Tem uma idade certa? Olha, Laís, assim, não temos uma idade certa para a intervenção. Cada caso é um caso, cada criança é cada criança, né? Então, assim, nós temos algumas situações onde que existe um tempo, um parâmetro a se esperar. Então, né? Por exemplo, na aquisição da fala, existe a idade certa que a criança tem que adquirir. Esperamos, por exemplo, se com um ano e meio ela teria que estar falando, vamos lá, o P, o B e o M, e ela não está falando, nós aguardamos mais seis meses sequentes. Se não ocorrer a aquisição normal desses fonemas, nós precisamos intervir. No caso, quando a criança já tem, de repente, um diagnóstico de autismo ou ela já está dando todos os indícios de, de repente, ser portadora de um transtorno como do espectro autista, nós já podemos intervir, porque essa criança ela vai vir com atraso. Se ela já vem ali e já não está conseguindo ter, já não tem um contato de olho bacana, de repente, para já estar estimulando a parte da fala dela, às vezes, a gente precisa trabalhar já intervir, nem que seja em orientações aos pais. Às vezes, nós não precisamos necessariamente intervir com o paciente, mas, às vezes, a estimular, orientar o pai como lidar com aquilo dali, o dia a dia, para não atrasar mais ainda o desenvolvimento da criança. Certo. Então, assim, nem sempre a fonoaudiologia ela fica presa só ao paciente. Às vezes, os pais também, às vezes, eles ficam perdidos, não sabem como lidar com aquela situação, como estimular. Nós podemos estar intervindo também junto aos pais com orientação. Que legal, né, Josi? Então, a terapia é para a família toda, né? Para a família toda, né? Acaba atingindo todo mundo ali, também todo mundo participando. E sem contar que ela não fica presa só no consultório, né? Ela não fica presa ali só na sessão de terapia. Normalmente, é um trabalho em conjunto, né? Se os pais participarem e seguirem as orientações, a criança, com certeza, vai se desenvolver, vai recuperar esse tempo porque ela está em atraso. Que legal. Josi, existem outras áreas também que a fono, ela pode ajudar, né? A pessoa... Em quais problemas, por exemplo? Sim, por exemplo, a gagueira, né? Uma das coisas que nós não abordamos aqui, mas vamos entrar um pouquinho nesse assunto que é importante, que às vezes é normal ocorrer a gagueira, tá? No processo de aquisição da fala. Tem crianças ali na transição de adquirir um fonema e outro, ela comete um pouco de gagueira. E aí, às vezes, os pais nos procuram, ai, meu filho está gaguejando. Nós fazemos avaliação e aí a gente vê que não, que na verdade é uma gagueira ali normal. Mas existe aquela gagueira que realmente ela está ali, está instalada e é onde a fonodiologia precisa intervir também. Que legal, né, Josi? Então, são bastante áreas, né? Que a fonodiologia... A fonodiologia ela consegue abragir. E isso é só um pouco, né? Porque nós temos várias outras áreas que nós podemos atuar também, tá? Que legal, Josi. Então, é bastante coisa, né? Muita coisa. São muitas dicas, então. Eu espero que você que está em casa tenha gostado das nossas dicas de hoje, em especial, né, Josi? Sobre os eletrônicos e o desenvolvimento da fala. Que é um tema bastante assustador hoje. Quando nós paramos para conversar com os pais, uma das queixas que eles fazem para nós é esse medo do que o meu filho está vendo e se isso está sendo bom ou se não está o tempo de exposição, né? Nós sabemos. Existe até um estudo, eu não vou entrar a fundo porque ainda é só um estudo, mas foi realizado um estudo no Canadá onde dizia que está aparecendo nas ressonâncias. Hoje, aquela criança que fica muito exposta ao celular está aparecendo alterações em ressonância. Depois, essa criança retirada a exposição dela no celular e com o tempo sobe essa lesão. Então, assim, é um estudo, não sabemos, né, a eficácia desse estudo, a quantidade de crianças é tudo muito vago. As informações que chegou para a gente é tudo muito vago. Mas aí serve de alerta para a gente já começar pelo sim, pelo não, já começar a se policiar e dosar e o uso de celular de nossas crianças. Existe um tempo, Josi, mínimo e máximo que a criança pode ser submetida a esses eletrônicos? Sim. A partir dos... Até os dois anos não deve ter contato. A partir dos dois anos até os cinco anos não ultrapasse de uma hora. no máximo, no máximo, de outro a duas horas. Certo. Obrigada, então, Josi, pelas suas dicas. E agora nós vamos conferir as dicas da fonodióloga Lívia. Eu converso agora com a fonodióloga Lívia que vai falar mais sobre o assunto. Lívia, quando a criança começa a conversar há trocas na fala, né? O que seria isso? Então, essa troca na fala acontece quando a criança faz alguma omissão ou troca algumas letras na hora de falar. Que seria essa? Com um ano e meio a criança tem que estar pronunciando o B e o M. E até os três anos de idade a criança tem que estar fazendo o F, o V, o S e o Z. Então, a criança até os cinco anos ela tem que estar fazendo falando todos esses fonemas que ela vai estar com a aquisição completa da fala. E daí as crianças chegam para nós. A mãe fala, olha, meu filho faz troca. Troca o S pelo Z. Ou tem a fala do Cebolinha. Ele troca o R pelo L. Ele não consegue fazer o R. Ele fala helado. Aí que entra a nossa parte. Que vamos avaliar por que a criança está fazendo essa troca. Que a criança pode estar fazendo essa troca devido à má posição da língua, ao uso excessivo da chupeta, da mamadeira. A criança tem uma má articulação. Então, isso tudo prejudica essa aquisição da fala. Certo. Lívia, aí tem uma tabelinha que marca esse quadro. Então, assim, a fona acompanha esse desenvolvimento. E até quantos anos de idade a criança tem que se desenvolver? Ela tem que estar com esses fonemas até os 5 anos de idade. O último fonema que ela tem que estar falando é o R, que é o mais difícil, mas com 5 anos ela já está com esse fonema certinho. Certo. Seria o ideal, né? O ideal. Que legal. E passado disso, se os pais perceberem que a criança não consegue reproduzir esses sons na faixa etária correta, é uma preocupação? Sim, é uma preocupação. Com 3 anos a criança já tem que estar fazendo alguns fonemas. Então, o pai já tem que estar preocupado. Ó, meu filho não faz Mã, não faz Pai, então ele já tem que vir. Porque o M é um bilabial, que é o que a criança está vendo. Então, vão sempre falar meu filho falou mamãe primeiro, que é um fonema que a criança está vendo. Certo. Entendi. Lívia, e existem causas para esse atraso na fala? Então, uma das causas pode ser o problema auditivo. Quando a criança nasce, no hospital mesmo, é feito o teste da orelhinha, que dá para identificar se a criança tem audição ou não. E toda criança passa por esse teste? Todas as crianças, é obrigatório ser feito o teste da orelhinha. Sim. E uma das causas também pode ser o excesso de mãe e pai, que tudo pega para a criança, a criança tem que ter a necessidade de estar falando, de estar pedindo. Então, porque a maioria das mães sempre estão ali dando a criança que é água, a criança aponta, a mãe já dá, nem espera a criança iniciar, já dá. Então, a criança tem que estar pedindo, a mãe tem que pegar o copo de água e falar água, que a criança associar que aquilo ali é água, então, na próxima vez que ela querer, ela já sabe que ali é água. Certo. E os pais, eles podem estimular também as crianças dessa forma? A incentivar a criança falar? tem que incentivar, tem que estar nomeando os objetos, para a criança, a criança é um livro aberto, então, ela tem que estar tudo o vocabulário dela para crescer, a mãe tem que estar mostrando, o vaso, fala assim, mas meu filho tem que estar nomeando? Tem que estar nomeando, porque a criança não sabe, então, você tem que falar, água, aqui é a comida, aqui é o arroz, o feijão, para a criança saber o que ela quer, quando ela vai comer, ela gosta de feijão, ela vai falar, mamãe, feijão, então, é assim que inicia. Certo, até que idade, na verdade, as crianças, elas conseguem absorver esse vasto vocabulário que a gente tem? Então, é a partir dos três anos que a criança começa a associar as palavras, a identificar o significado, de água, ela vai olhar para a água e já saber o que é água, é a partir dos três anos, ela já sabe o significado das coisas. Certo, e ao longo da vida ela vai se desenvolvendo sempre, né, Lívia? Não tem assim um prazo para falar assim, não, agora já acabou, já parou de aprender. Não, não é, o resto da vida sempre tem que estar aprendendo, né? Que legal, sabemos tudo. Que ótimo, e existem mais causas, Lívia, que também podem atrapalhar o desenvolvimento, como doenças, alguma coisa assim? Então, existem muitas doenças que podem atrasar na linguagem, como o autismo já é uma característica, o síndrome de Down já tem uma característica que tem um atraso de linguagem. Certo, que daí seriam outros problemas neurológicos. Entendi. Que legal, muito bom. Lívia, muito obrigada pelas dicas. Fica a dica então para você que está em casa nos assistindo, você que é pai, que é necessário, né, Lívia, estar estimulando a criança, até mesmo para poder identificar, né, se há um problema de desenvolvimento da linguagem ou não, né? Isso. E até à medida que os pais, eles procuram estimular essa criança e eles veem que essa criança não traz resposta a isso, né, é o momento de procurar a fonoaudiologia. Isso. E às vezes as pessoas têm uma dúvida, né, Lívia, se a terapia com a fonoaudióloga, eu não sei se é assim que a gente chama a sessão, né, se é eficiente, sim ou não. Ah, né, então assim, para a fonoaudiologia há eficiência, né, em todo o trabalho que é realizado. Sim, nós trabalhamos desde as trocas de linguagem como os exercícios, né, que são executados. Sim, cada fonema tem uma maneira de pronunciar, nós vamos estar mostrando à criança o jeito que tem que estar fazendo, mostrando. Que legal, obrigada, Lívia, pelas dicas de hoje, então eu espero que você tenha gostado. O programa Estética e Vem Estar chegou ao fim. Para a Reverência ou outros programas é só acessar a nossa fanpage no Facebook. Até a próxima semana, tchau! Transcrição e Legendas por Quintal Estética e Legendas por Quintal